É o DJ Frequency Pix É o DJ Frequency Pix É o DJ Frequency Pix Celta Pancadão do Coringa Módulos Tarantz e Autopalantes Eros Celta Pancadão do Coringa Celta Pancadão do Coringa Apoio Tribunato Autopeças Psicopata Autossom Psicopata 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 Trava na pose Chama-los, chama-los, vamos dar um close Celta Pancadão do Coringa Chapecó, Santa Catarina A minha volta, coração É Missy Tainé É louco, é o lezinho é desastral É o palco, é o palco É o palco, é o palco Produção e mixagem By DJ Frequence Mix O som mais ouvido em todo o Brasil É, você está ouvindo o Celta Pancadão do Coringa Mais uma produção DJ Frequence Mix Celta Pancadão do Coringa Chapecó, Santa Catarina Aê, DJ tá trip, caralho É, DJ Frequence Mix Aê, DJ tá trip, caralho Aê, DJ tá trip, caralho Aê, DJ tá trip, caralho Segunda, terça e quarta-feira Ai, calica Chegou da dor na cabeça Quinta eu deixo de molho E volto na sexta-feira Quinta eu deixo de molho E volto na sexta-feira Tem um tempo que eu não olho o calendário Isso tá dando uma confusão do caralho Vamos resolver essa fita aqui agora, irmão Organizei Toma, 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 toma Que dia que é hoje, velho? Tô com uma foda marcada Ai, ai, calica Chegou da dor na cabeça Quinta eu deixo de molho E volto na sexta-feira E aí o lixo, olho e volto na cesta E aí o lixo, olho e volto na cesta E aí o lixo, olho e volto na cesta E aí o lixo, olho e volto na cesta Ela acha que nós dois namoram Porque nós fica direto Vou ter que passar a visão Que ela é só meus pentecados É só um lance Sem romance, um papilero É só um lance Sem romance, um papilero Sempre levo e arrasto Essa é só o fato Fala aqui no meu barco Vou acender um pra tranquilizar gente E vamos sem se apegar Se tá aqui morre que cê sabe só um pente Tem t piano firme e a cocota das quente Tem t piano firme e a cocota das quente E vamos sem se apegar Se tá aqui morre que cê sabe só um pente Tem t piano firme e a cocota das quente É só um lance Sem romance, um papilero Celta Pancadão do Coringa Apoio Ribonato Autopeças Psicopata Autossomos R.E.J. Footiquicks Mix É isso, foi da boa Foi o tal de pof, 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 pof Foi dohal de p.m. É isso, foi dohal deольш consisteло A ser dohal de p.m. Bem vovim, amanhã foi思�도 Olhe que foielah Beato de p.m. 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 Para the br ontem P.m. Onde os fluidos Olha onde os fluidos Tem nehe com o mejor Tem nehe com o exil P.m. Tem nehe com o exil Tem nehe com o exil Tem nehe com o exil E aí, vem, 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 vem E aí, DJ Catrip, lançou a brava caralho Bota, bota o bigode na mechota Bota, bota, bota o bigode na mechota De quatro que entra tudo, dá um tesão do caralho De quatro, de quatro Bota na pipotinha 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 CELTA PANCADÃO DOLFURINGA 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 CELTA PANCADÃO DOLFURINGA